Meu povo, preste atenção. Na roda que eu te fiz, quero mostrar a quem vem. Aquilo que o povo diz, posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim. Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigada a me ouvir quem não quiser escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Seu moço, tenha vergonha. Acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir. Agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai sair. Não é obrigada a escutar. Quem não quiser me ouvir, se morre o rico e o pobre. Enterre o rico e o pobre. E eu quero ver quem me separa. O por do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser. Quero ver quem quer ser mais do que é. Um dia há de sofrer. Agora vou divertir. Agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar. Quem não quiser me ouvir. Seu moço, tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente. A sua cova no chão. Quero ver quem vai dizer. Quero ver quem vai mentir. Quero ver quem vai negar. Aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir. Agora vou terminar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir. Quem não quiser escutar. Agora vou terminar. Agora vou discorrer. Quem sabe tudo. E diz logo. Fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar. Quero ver quem vai fugir. Quero ver quem vai ficar. Quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda. A roda que eu te fiz. A roda que é do povo. Onde se diz. O que diz. Roda. Composição de Gilberto Gil. João Augusto. Mais atual do que nunca. Se você gosta também desta música. Curta. Comente. Compartilhe. Se inscreva neste canal. Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos. Todos os dias. Um pela manhã. E outro à tarde. Uma live semanal. Todas as quintas-feiras. Das 19h às 20h. Política. 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 Literatura. Espiritualidade. Humor. Amor. Teatro. Cinema. Sexualidade. Tudo junto e misturado. Com a própria vida. Obrigado pela força. Tchau. 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 Tchau.